Agora, deixa eu aproveitar e convidar vocês para assistir uma pauta muito legal de laser terapia. Vocês já ouviram falar? É super bacana para o cuidado com as unhas. Vamos acompanhar. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu me chamo Aline Campos, sou especialista em saúde das unhas e graduando em biomedicina. E hoje eu vou falar para vocês sobre a laser terapia no cuidado das unhas. As nossas unhas é uma extensão da nossa pele. E assim como a pele, ela também sofre alguns danos. A nossa estrutura anatômica das unhas é dividida em três camadas. Nós temos uma camada que é mais superficial, que é uma camada mais dura, mais queratinizada. Temos uma camada intermediária, que ela começa a ser um pouco mais flexível. E temos a camada inferior, que é essa camada que é conectada diretamente com os nossos vasos sanguíneos. Que é por onde também vem oxigênio, nutrientes e as vitaminas que formam as nossas unhas. As doenças que acometem as unhas geralmente têm três causas. É um problema congênito, que é quando a gente já nasce com uma má formação das unhas ou até mesmo sem uma delas. Nós temos os problemas sistêmicos, que são quando o nosso organismo é acometido por doenças que fragilizam as nossas unhas. E temos também os problemas de infecções, lesões, queimaduras, que é onde também entram as micoses nas unhas. E nesse caso, por exemplo, como as micoses que afetam as nossas unhas, nós podemos também cuidar com a laser terapia. O laser, ele é aplicado sobre a unha e ele atinge diretamente o fungo, destruindo este micro-organismo invasor, mas preservando todo o tecido em volta das unhas. No caso das doenças sistêmicas, nós podemos também atuar com a laser terapia. No caso de pessoas que sofram com diabetes, alopécia, psoríase. E essas doenças autoimunes, elas são muito beneficiadas com o uso do laser. Neste caso, nós utilizamos uma técnica chamada ILIB, que é onde o laser vai ser irradiado na sua corrente sanguínea de forma não invasiva. E ele vai trazer vários benefícios, como uma melhora da sua cicatrização, ele também tem um poder regenerativo, ele acaba oxigenando mais as células do nosso sangue e tem essa função cicatrizante e até analgésica. Nesta função que eu comentei com vocês agora, nós utilizamos esta pulseirinha, onde é encaixado o laser aqui. E nós colocamos a pulseira onde nós temos uma pulsação. Então, este laser, ele acaba irradiando diretamente as nossas células sanguíneas, trazendo assim todos esses benefícios que eu falei para vocês. O tratamento de uma micose nas unhas, por exemplo, ele é demorado. Ele demora geralmente de 6 a 12 meses para poder ter um resultado efetivo aquele medicamento que a gente utiliza, seja via oral ou seja tópico. O diferencial do laser, de você cuidar dessa unha com micose com o laser, é justamente o tempo. A gente acaba diminuindo esse tempo porque o laser, ele destrói, ele entra em contato diretamente com o fungo e ele destrói esse fungo. E com as sessões da laser terapia, a gente vai mantendo este tecido ao redor das unhas estéreo. Então, não há... os micro-organismos, eles não se multiplicam. Então, não há proliferação de fungo naquele, naquela região onde o laser foi aplicado. E esse é um dos maiores motivos de se ter um resultado muito mais rápido num tratamento de micose com a laser terapia. Agora, se você sofre com unhas fragilizadas, aquelas unhas que ficam descamando, ou até estriamento, que a gente tem aqueles risquinhos nas unhas, e até saturação por esmaltes, que é quando ficam as manchinhas nas unhas, tudo isso a gente pode utilizar também o laser. O laser tem este efeito cicatrizante, este efeito regenerador de fato. Porque lembram que eu comentei que as nossas unhas é uma extensão da pele? Então, esta pele, ela já está queratinizada, o que significa que ela é um tecido morto, assim como os nossos cabelos. Então, mas lembrem-se das camadas, lá embaixo ainda tem um tecido vivo. E é por ali que a gente consegue ativar a regeneração dessa unha. Então, a gente manda a energia do laser para a célula que estão lá na última camada, e ela volta bem potente, trazendo mais minerais, mais vitaminas, e mais força para as unhas acometidas por essas doenças que eu comentei. E se você tiver a dúvida se pode esmaltar as unhas enquanto está fazendo um tratamento com laser terapia, eu já te digo agora, preste atenção. Não podemos utilizar esmaltes comuns nas unhas enquanto estamos fazendo tratamento a laser. O que se pode é utilizar produtos em gel que não contenham o metal na sua composição. Por isso que é importante sempre procurar uma profissional qualificada para fazer esse tipo de procedimento. E aí, meninas, vocês gostaram dessas informações? Eu espero que sim! Agora vocês já sabem que existem outras formas de cuidar da saúde das unhas com um pouco mais de tecnologia e inovação. Um abraço, até mais! Gente, o trabalho da Aline é maravilhoso. Ela explica muito. Olha, referência total na área. Vou deixar o contato para vocês. Aline Campos, que é especialista na saúde das unhas, no arroba Aline Saúde das Unhas, lá no Instagram. Você já encontra o trabalho dela. Um beijo para você! Um beijo para você!